E aí moçada, hoje eu vou mostrar um pouquinho do Lagos de Juremo, aqui a gente já está na recepção e eu vou andando aqui, acabamos de devolver aqui os buguinhos também, fizemos um passeio super top ali na frente tem a salinha do café, até já mostrei para vocês né, cafezinho ali 24 horas pode tomar seu café, cappuccino, um chá, aí aqui a gente vai descendo para a direita, ali do lado tem a boutique também ali embaixo é a piscina dos leões, então tem um barzinho também, tem comida né, porque é o restaurante celeiro se bem que a gente passa pela entrada aqui ó, essa parte aqui para cá é a parte dos apartamentos mais antigos tá, então se você vier para cá, mas é tudo praticamente igual, tá aí ó, olha ó, todo mundo aqui se divertindo meu amigo ninguém gosta de ficar no quarto não, você vem para o resort, é para aproveitar ó, família com criança casais, melhor idade, grupos de amigos, vem para cá ó, e quer no Melhores Tarifas, a gente tem contato com o Japão da TV você vai ver que a gente tem as melhores tarifas, com certeza, melhor, melhor que no hotel hein, isso aí ó, celeiro restaurante aqui você vai fazer seu café, almoço e a janta né, se você tiver aqui no Lagos de Jurema né, então aí vai descendo aqui e nós vamos chegar no complexo aquático ó, aqui é a área das crianças pequenas né, a turma da Jureminha ó, criança da pequena ó, desse lado de cá também, tem escorregador, tem um monte de coisa ao ar livre tem também o redário, o redário muito gostoso né, rapaz, depois de um, tipo ontem uma feijoada esse redário aqui cai como uma luva, aí aqui embaixo tem o teatro, onde a gente assistiu o show ontem à noite né muito legal, aliás, o show é feito pelos próprios funcionários aqui do Jurema tá, isso que é legal então, é um show coreografado, cheio de música, palhaços, você dá risada né, você chora de tanto rir realmente é bem engraçado, só de lembrar já dá vontade de rir e ali na frente o spa, o spa também tem vários tratamentos tá, lembrando que o spa é a parte se você quer uma massagem, um tratamento aí, faz o pagamento à parte aqui, reserve o horário também tá, porque é lotado direto e aí continuando vai dar no parque aquático, vamos lá aqui nessa área aqui ó, a noite é uma boatinha tá, tem até DJ então é animado também, pra gente curtir então aqui a diversão é de manhã, de tarde, de noite, madrugada diversão não para, animação, né, os monitores de lazer também, curto, ficam bastante aí a moçada jogando biribol, ó, legal ali ó, vocês estão vendo ali ó, ali é a família do Jurema tá, são os proprietários aí que estão olhando o mapa com certeza tem mais reforma aí no Jurema ó, aqui tem as piscinas e aqui do lado a sala de games onde você pode pegar aí também as toalhas, tá a área das toalhas, ó, tem uma sinuquinha ó, tem ping-pong aqui é ping-pong, tá, tênis de mesa é quando você joga do lado profissional aí aqui na frente também tem tipo um fliperama, ó ó, tem a moça bonita aqui esperando nós, ó fliperama legal, fliperama porque eu sou velho, né, eu falo fliperama hoje o pessoal fala que é game room game room aí nós vamos, ó, passando aqui a área das piscinas que é sensacional, eu passo horas aí aí a gente vai pra frente um pouquinho é a área do banho de lama ó, tem as jacuzzis, né, tem o banho de lama ali são os jacuzzis ó vamos mostrar aqui as jacuzzis primeiro, ó daqui a pouco a gente vem também pra curtir, né, tomar um aqui é bem quente, tá se você gosta de água quente, né, tipo o furô é aqui, ó, o furô muito legal só tá aí, ó, relaxando no furô um lago aqui, mais um, né o furôzinho aqui pra você curtir só põe a lama também, ó a senhora tá com a lama se passa o dia aqui no furô passar o dia no furô é top demais continuando pra cá tem fontes mas o visual é muito legal aqui, né, o cara tá limpando ali fazendo barulho tudo bem, ó olha aqui, vem pra cá, tem a lama, ó aí chegamos no banho de lama então vamos passar a laminha porque essa lama, meu amigo, é medicinal, tá ela rejuvenesce se é verdade ou não, a gente vai descobrir daqui a muitos anos mas o importante é se divertir vamos lá, banho de lama agora já pra dar TV o cheiro aqui já é um cheiro assim de enxofre, né porque a água aqui é sucurosa ó, e aqui, ó aqui é onde começou o termas de jurema antigo, né começou aqui, aqui descobrindo uma fonte e essa fonte tá aqui até hoje, ó é a fonte termas de jurema vou te mostrar aqui a plaquinha, ó aqui é o início do jurema jurema, empresa de mineração 1969, vou me entregar até a minha idade é o ano que eu nasci, né 55 anos já olha isso e aqui é a fonte, ó daqui que começou essa água brotar e aqui é bem quentinha, ó eu vou entrar aqui pode ter certeza aqui é bem quentinha e ali já na beira do rio, ó legal o Edson e o Luiz estão aí também curtindo vamos lá, banho de lama agora é isso aí, meu filho chegou a hora banho de lama depois desse banho rejuvenesce 10 anos, ó daqui a pouco você vai ver tudo coberto aqui, meu amigo olha aí, ó os braços aqui, ó a barriga, as costas vamos ver se fica jovem, né como diz o meu amigo ali tomara que nasça até cabelo mais, né porque o japonês tudo cabe tudo não precisa parada, já estou duro, ó meus braços, meus dedos nem dobra mais, ó grudou tudo esse é o momento de tomar o banho e depois do banho, meu amigo 15 anos a menos no mínimo, então jurei uma água quente vem pra cá, ó o japonês ficou preto e vai ficar branco de novo ó é isso aí, moçada a gente continua aproveitando o domingão aqui no jurema, água quente e agora chegou a hora do afurô, né o japonês não vai gostar do afurô vem comigo e o que não falta aqui no jurema são caminhos pra você fazer uma bela de uma caminhada aí não é um caminho normal, gente olha aí, que coisa linda a gente caminha aqui o tempo todo na natureza, ó a gente tá aqui do lado do rio Preguiça ó aí já vai ali na ponte da Preguiça, né na verdade aqui já é o lago lá na Frentão é a piscina do Lagos de Jurema onde nós estamos hospedados aqui mais apartamentos do Lagos e a pistinha de caminhada você pode dar a volta no lago aqui ar puro, meu amigo natureza árvores vendo às vezes os peixes pulando aqui no lago tem campeonato de pesca tem campeonato de tênis tem campeonato de caipirinha esse eu quero, hein o Japa adora isso aí mas não é pra beber caipirinha não é pra fazer, tá? isso aí, ó depois nós vamos andar também de pedalinho passeio a cavalo patinete elétrico tem de dar você faz tudo aqui ou você não faz nada e relaxa é a sua escolha muito legal a estrutura aqui do Jurema Águas Quentes a família toda vai curtir isso que é legal tem aventura tem atração diversão pra todo mundo tem uma varinha de pesca aqui será que pegaram alguma coisa? aí, ó deixaram a varinha aí deve estar pegando aí, ó os pescadores de plantão estão cheios de varinha daqui a pouco sai o almoço pra nós vamos pegar umas tilapinhas fazer um sashimi isso aí muita natureza Jurema Águas Quentes aí, ó o pessoal se divertindo aí pescando tá saindo muito aí? tá devagar? é mais pra diversão, né? opa aí, ó quase tá beliscando, ó lambarizinho dá pra fazer fritinho depois, né? aí, aí tem coisa melhor não ele é pequenininho, né? aí, ó diversão pescaria tudo de bom Jurema Águas Quentes e aqui é a área da recepção do Lagos de Jurema então a gente né, nós estamos hospedados aqui inclusive no prédio eles chamam de hotel, tá? ali na frente, ó eles chamam de castelo então se você ficar no apartamento castelo você vai ficar ali, ó que parece um castelo mesmo, né? se você ficar no apartamento hotel você vai ficar aqui, ó apartamento hotel nesse prédio que é o prédio anexo à recepção beleza? e aí a gente vai descer ali em direção ao outro lago tem mais um lago aqui, né? por isso chama Lagos porque são vários né? e vamos andar de pedalinho, meu relembrar aí as antigas pra mim, quando era criança era a maior diversão que existia andar de pedalinho né? em Maringá no Lago do Engá, né? no Parque do Engá e em Londrina no Lago de Capó olha que coisa boa, né? relembrar e viver e hoje nossa equipe tá completa aí, ó tá aí o Luizão, ó o Luiz filho o Edson se tiver imagem mal feita a culpa é desse rapaz aí, ó cobra dele aí se a imagem estiver tremendo alguma coisa é o Edson que bebeu demais, né? e aqui, ó já chegando aqui logo à frente já tem o Lago aqui no final da tarde a gente vai ver também tem centenas milhares de garças que vem dormir aí nas árvores do lago aqui no Jurema é isso aí ó ali, ó naquele lado a parte de esportes de aventura a gente pega ali na cavalariça os equipamentos né? vamos fazer daqui a pouco também tem tirolesa tem arborismo vamos lá, né? se o Japa arregar o outro Edson ali, o outro Japa vai o Edson, né? representando aí o time do Japa eu acho que o Japa o Japa velho aqui já não está aguentando não o negócio de tirolesa aí é muito jovenzinho pra mim ó, tô até tropeçando aqui, né? coisa de velho mesmo, né? ó Lago de pesca pedalinho a criançada tá pescando ó, vamos mostrar lá, a tirolesa olha os cabos ali, ó olha os cabos ali, ó ó, meu amigo tem coisa melhor que relaxar na vida aí se a gente trabalha trabalha, trabalha quando chega no fim de semana a gente descansa né? o Japa não porque ele trabalha descansando é diferente porque, ó tô aqui com o Luizão parzinho romântico aqui no cisne do Jurema olha que coisa chique ai, 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 ai ô, Luiz tá barbeiro aí vim vamos bater ai, vim uuuh puxa pra frente o negócio, hein aí, aí vira aí vira, ó ó, dá uma olhada um lá que coisa linda é, muito sossego é, diversão é, o Luiz tá afim de pedalar bastante eu tô indo lá pro final do lado daqui a pouco nós tamo lá em Maringá uuuh 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 ae, Jurema Aguas Quente vem pra cá vem pedalar fazer exercício uuuh rapaz do céu cansou, hein ó pingando ó academia do Jurema é assim é pedalando no pedalinho vamos lá vamos lá embaixo do chá ó vamos entrar aqui isso aqui é a vontade você pode chegar aqui ó tem uma maquininha de café ó só pegar o copinho colocar aqui vamos ver que lado que é né vamos ver tô nem enxergando direito pai velho é duro, né cadê aí ó põe desse lado de cá iniciar como eu tô de dieta meu amigo vai ser sem açúcar ó ó vai um golinho aí cafezinho a vontade Jurema água quente vem pra cá ó pessoal isso aqui é o celeiro restaurante o restaurante foi totalmente reformado remodelado pra que você tenha mais conforto né ele tá muito mais bonito então vou mostrar um pouquinho do buffet hoje sabadão é o que? é buffet feijoada mas mesmo que você não coma feijoada tem muitas outras opções pra você né um buffet à vontade tá aí a nossa chefe aí participando aí ó é deve tá gostoso hein sobremesas ó visual incrível então a gente para ó saladas feijoada que legal é que é isso é tudo separadinho ó lombinho tutu costelinha pé feijão preso arroz branco ó tudo separadinho pra você fazer do seu gosto hein salada tem o grill ali também você pode pedir uma carninha grelhada então muita coisa legal aí opções gastronômicas não faltam hein Jurema águas quentes vem pra cá opa esqueci de falar hein tem a parte da criançada aqui ó batatinha frita nuggets a estação de massas faz na hora uma massinha pra você então ó o pessoal tá terminando nós já estamos aqui só pra conferir mas já 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 pra dar tv curtindo aí refeição sensacional Jurema água quente é isso aí moçada sabadão é dia de buffet de feijoada com muitas outras opções Jurema águas quentes gastronomia sensacional vem comigo hoje eu vou no arrozinho ó feijoada meu amigo eu adoro buffet de feijoada postelinha aquela couve refocada aquela couve refocada aquela couve refocada e é isso ó olha a montanha do pedreiro meu amigo olha aí sabe coisa linda calabresa paio lombo costelinha aquela pimenta maravilhosa a couve refocada aprovado aí ó moçada costela fogo de chão todo sábado aqui no bar da piscina com sambinha e aí moçada domingão a gente vai sair agora no jipão aqui elétrico vamos conhecer o resort vamos explorar com o japa da tv você acompanha aí acompanha aí e acompanha aqui também ó vamos lá partiu é aí moçada explorando aí ó Jurema águas quentes super top está aqui no jipão ó e vamos curtir vamos curtir aqui ó é a cavalariça se você vier fazer o passeio a cavalo então já estão preparando aí ó vem fazer o passeio a cavalo aí valeu a caminhada aqui também ó pode subir ali para o mirante ó aqui não pode andar com o carrinho ó tá vendo vamos curtir florando a natureza no Jurema águas quentes de jipão meu amigo jipão elétrico ali ó é a área do castelo né se você ficar hospedado no castelo e aqui é a área do hotel você pode ficar em uma dessas duas duas áreas aqui do hotel aqui tem um salão de eventos também na parte do lado tem quadra ali de beach volley aliás beach tennis ó quadras de tênis também para você curtir ó aqui os apartamentos também já ficamos em um desses também estão sendo reformados esse da frente aqui aqui já entra aqui para a mata se você vier fazer o passeio a cavalo você vai entrar aqui ó aqui é legal que dá para você ver já as palmeiras de açaí de palmito ó que legal lembrando que esses palmitos eles demoram sete anos para dar um palmito cortou dançou é comer o palmito e esperar o próximo ver é uma floresta aqui ó um corredor de bambus super legal ó olha o visual olha o visual gente vamos curtir natureza mais um lago é por isso que chama lagos de jurema porque são vários e vários e vários lados ó aqui também não pode andar com carrinho está na pista de cooper os bambuzais aqui são sensacionais forma um túnel para a gente que lindo aqui ó você cruza com uma rua tem que dar uma olhada apesar de não ter ninguém mas sempre bom dar uma olhadinha olha aí gente passeando de carrinho elétrico na natureza que má que legal você vai explorando vai entrando aqui é uma fazenda então não tem perigo para se perder tem tipo uma cachoeirinha ali ó uma barragem né de energia olha aí moçada com carrinho também você pode ir lá para o jardim né dá uma olhadinha sempre se não tem ninguém na ponte porque só cabe você não cabe mais ninguém se tiver alguém aqui meu amigo não cabe então é um carrinho só muito massa muito massa vamos lá jardins de jurema para você e aí já chegamos aqui jardins de jurema oh bicho acelera agora vamos lá para a recepção e aqui é muito bonito né o jardim realmente ele tem um visual incrível aqui aqui a gente já chegou no jardim de jurema aqui é a parte da recepção super top aqui são os apartamentos aqui são os apartamentos para você para você quer informações entre em contato já japa da tv sabe tudo sabe tudo esse japa viajou é com japa é isso aí é isso aí moçada quero agradecer o pessoal aí da equipe de abertura de camas né que hoje eu cheguei aqui no quarto tinha aqui um escaldapés maravilhoso preparado aqui para a gente só colocamos água quente e a gente relaxa aqui o pé além das piscinas termais ainda tem mimos para você então jurema águas quentes quer o melhor atendimento quer a melhor experiência vem para cá japa da tv recomenda é isso aí pessoal mesmo depois que anoitece a lua vem para nós e vem nos animar porque aqui no jurema a alegria não falta música ao vivo radio gaga o povo curtindo aí gente então para você que quer show tem show folclórico para você tem animação tem música ao vivo na piscina aqui ó na frente da piscina né e tem muita coisa legal só que como eu já estou mais velho eu vou descansar um pouquinho que o edson nosso novo japa da tv vai assumir a parte noturna e com você edson é isso aí pessoal agora a gente está aqui ó nos melhores momentos do jurema a gente vai acompanhar um pequeno momento aqui oi perdão E agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá É isso aí pessoal, a gente acampou um pouquinho da balada infantil, agora vem a balada para os maiores. E o pessoal adulto aqui, sentiu um pouquinho e aproveitou o showzinho ali para o DJ. Bora acompanhar um pouquinho? É isso aí pessoal, a gente estava aqui curtindo um show espetacular da Erika Nunes, aqui no Jurema Águas Termais. Vou perguntar aqui para você, como que você começou sua jornada na música? Eu comecei quando criança, na escola ainda, com 5 anos a professora viu que eu tinha essa facilidade para cantar, enfim, e começou a me colocar na frente da turminha para poder cantar, e com 9 anos eu já comecei a cantar festivais e casamentos, e daí ali para frente só foi, já faz 30 anos. Como que é cantar aqui no Juremas para você? Aqui é espetacular, na realidade o Jurema faz 2 anos que eu toco aqui, e o Jurema abriu as portas e me acolheu, e para mim já é uma família, é uma coisa muito natural. A gente fica muito feliz já com os hóspedes e a galera entra no clima e vem essa energia. É muito fácil trabalhar aqui, muito tranquilo, questão de horários, enfim, o lugar é um paraíso, né? Então, para mim nem é trabalho, né? Eu sempre digo, cantar para mim não é trabalho, porque eu realmente amo o que eu faço. E o Jurema é maravilhoso, como todo mundo pode comprovar, né? Inclusive vocês estão aqui nesses dias, né? Sim, esse lugar aqui é espetacular, com essas águas termais, rejuvenescendo a nossa pele ali naquelas águas termais, que é suforizada. Cara, é espetacular. E o seu show aqui, todos os dias sempre super, hiper, mega lotados, em comparação a outras atrações aqui do Juremas. Deixa o seu arroba, o seu convite para o pessoal acompanhar mais você. Sim, claro. Bom, Instagram, Erika Nunes Oficial, Erika com H-C-A, normal, Nunes Oficial. E tem o YouTube também, Erika Nunes, né? Inclusive tem música nova lá no YouTube, tem clipe novo. Sigam lá e apreciem o clipe, clipe com música de Rosenildo de Paula. E é isso, muito obrigada, muito obrigada a vocês pela oportunidade também da gente poder estar falando do nosso trabalho e divulgando o nosso trabalho aqui no Jurema Aguas Quentes, que é o melhor lugar, né, para a gente estar. Isso aí, esse lugar espetacular aqui, a gente vai encerrando aqui a nossa entrevista com a Erika. Vocês podem acompanhar ela, como ela disse, no Instagram e no YouTube também. A gente vai deixar os arroba dela aí. É isso aí, pessoal. Moçada, a gente vai terminando aqui nossa matéria no Lagos de Jurema, depois vai ter o Jardim. Mas eu estou aqui com o pessoal que veio, o Cristiano e a Rose. É isso aí, o pessoal de Maringá assiste a gente também no Japa da TV. Curtiu o Jurema? Vale a pena? Vale a pena, vale a pena. Recomenda, Rose. É isso aí, convida todo mundo para vir aí. Vem pro Jurema, vem pro Jurema. Vem, 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 vem. Agora a gente vai andar aqui de tirolesa. Vamos descer, vou gravar ali para vocês com a GoPro, para ver como que é a descida. É isso aí, moçada. Agora a gente vai aqui, ó, fazer o caminho do arborismo, hein? Vem comigo. Vem comigo. É isso aí, moçada. A gente vai começar a te mostrar um pouquinho mais do Jardim de Jurema. Aqui no Jurema Aguas Quetes você tem dois quesores num só. O Lagos, que a gente já mostrou um pouquinho para você. E agora vamos entrar aqui nos jardins. A estrutura aqui é mais moderna, é mais novinho. Então, para você que quer algo diferenciado, quer se hospedar aqui, é a sua escolha. Você pode ficar no mais clássico e também aqui no mais contemporâneo, mais chique, mais moderno. E nós vamos começar, claro, com a parte gastronômica. Dá uma olhada no buffet. Hoje, por exemplo, é sábado e o buffet é oriental. Olha a minha cara, vê se eu estou gostando ou não, né? Vamos curtir? Buffet oriental, Jardim de Jurema, para você! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É isso aí moçada, chegou a melhor hora. Claro, já para dar TV vai degustar, né? Buffet oriental, ô meu amigo, né? É o meu preferido, né? Então, ó, sashimi de salmão maçaricado. Dá uma olhadinha, ó. Olha a textura desse salmão, cara, ó. Eu vou pegar um pouquinho de clado, porque tem tanta coisa diferente. Ó, harusame, que é aquele macarrão de arroz. É um macarrão oriental, né? Japonês, ó. Aliás, para você que quer ir para o Japão, meu, vem para o Japão, ó. Vem para o Japão que você vai aproveitar. Ou palmito ainda. Vou colocar para dentro aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, ó. Sashimi de salmão tradicional. Esse não pode faltar, né? Esse tem duas garfadas. Ahhhh. Duas porçõezinhas. Uma saladinha de palmito, claro. Keto light. Repolhinho oriental. No Japão, aliás, é tradicional. Todo lugar que você vai, ele vai te dar uma saladinha de repolho. Brinde, tá? Cortesia da casa. Logo de entrada. O que você chega? Fica legal. Sashimi de tilápia, né? Aí, para mesclar com o lado brasileiro. Tilápia é um peixe tradicional do Brasil, ó. Vou até pegar um limãozinho. E a tilápia é legal um limãozinho, tá? Vai bem. Ó. Vou pegar um folhozinho aqui, ó. Sashimi de salmão, né? Ai, amigo, ó. Hummm. 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 E esse macarrãozinho aqui, ó. Sashimi de salmão. Macarrão de arroz, ó. Hummm. Aprovado já para dar TV recomendo e vem para cá. Jardins de Jurema. É isso aí, moçada. E a hora que você se hospeda aqui no Lagos, nós estamos aqui no Lagos de Jurema. Você pode também usufruir dos Jardins de Jurema, que é o segundo resort. São dois mundos num lugar só, né? O Lagos, para minha concepção, né? É mais aconchegante. Eu gosto mais. Ele é mais antigo. Os apartamentos são mais espaçosos. Você tem o banho de lama aqui. Você tem o lago de pesca aqui no Lagos também. E você tem o Jurema, que é mais, assim, instagramável, vamos dizer assim. Mais chique, mais moderno. No meu ponto de vista. Então você pode se hospedar nos dois. Mas você pode usufruir os dois também. Então eu estou indo agora para o Jardins. E vou mostrar para você aqui, ó. Virando a câmera. Aqui são alguns dos apartamentos, né? Do Lagos. O Lagos é bem maior, né? Tem campo de futebol. O teatro, por exemplo, o show do final do dia é aqui no Lagos. Então se você está no Jardins, você vem para cá. Mas tem o transporte deles também, não precisa nem vir a pé. Mas vale a pena ir a pé. Eu, por exemplo, estou indo, ó. Tranquilão, ó. Você tem ali também as quadras de tênis. Tudo aqui no Lagos. Então essa estrutura maior é no Lagos. Aí vamos caminhar mais um pouquinho. Em dez minutinhos a gente chega lá. Vou mostrar o caminho para vocês. Aqui, ó, inclusive, está em obras, né? Essa área. Eu já fiquei em apartamento aqui. Bem aqui. Bem aqui já fiquei nesse último aqui. Está em obras. Ou seja, reformando para que fique mais confortável para você. Olha, dois mundos em um único destino. Esse é o Jardins, ó. Essa é a foto, né? Mas agora nós vamos para lá, ó. Então aqui, ó. Terminou o predinho. Virou à esquerda. Ó. Tem ali a ponte. Que é o rio, né? Passa aqui por dentro do resort. E aí chegou, cruzou a ponte e já é o Jardins. Mais jardins, mais verde, mais impactante visualmente. Eu acho assim. Hoje, por exemplo, vamos jantar nos Jardins. Porque hoje é sábado. Sábado tem o buffet especial oriental nos Jardins de Jurema, né? Nós estamos gravando, então a gente vai fazer a refeição nos dois. Para mostrar para você, tá, gente? Agora, quando você se hospeda, você tem que escolher. Se você ficar no Jardins, você vai fazer as refeições no Jardins. Se você ficar no Lagos, você vai fazer as refeições no Lagos, tá? Aqui o Lago. O Lago do Lagos. E aqui a pontezinha. Passou para lá, meu amigo. Isso aqui é igual a ponte do Paraguai lá, ó. Do lado de cá é um país. Do lado de lá é outro país. É outro mundo. Estamos entrando no mundo dos Jardins de Jurema, ó. No meio aqui o riozinho. Tá baixo, hein? Cadê a chuva, meu Deus? Cadê a chuva, ó? As pedras tudo aparecendo. Nunca tinha vindo essas pedras aí. Tá bem baixo o rio, ó. Mas a água é super cristalina, ó. Dá para ver aqui, ó. Que bonito que é, gente. Muito legal. E aí vamos partir aqui. Jardins de Jurema, ó. Vamos lá. Muito verde. Muita natureza. Ó o bambuzal. Aliás, tem o passeio de cavalo, né? A cavalo. Que passa no meio aí desses bambuzais. É bem legal. Nós vamos fazer também, claro. Beleza? Curte aí! E aí, ó. Como eu te falei, não dá nem dez minutos de caminhada. Já estamos no Jardins de Jurema, ó. E aqui, logo na entrada, já tem o mini-golf, ó. Para você se divertir. Traz sua família aí, né? Tem as piscinas adulto e infantil. Logo de cara aqui já é infantil. E aí, como eu falei, ó. É um lugar mais, né? É... Clean. Mais assim, moderno. Ó. Super legal. Bastante criança, hein? Ah, é isso aí, ó. Essa é a área da criançada. Todo mundo se divertindo. Vai aqui pelo meio, ó. Legal. Ó. A piscina infantil é das nove às vinte, tá? Aí, aqui é a piscina adulto, ó. Ali é o bar da piscina. Bar molhado, ó. Você pode relaxar ali, sentar nas suas cadeirinhas, ó. Curtir a natureza. Aqui tem a central de lazer também. Tem mais um bar aqui. E esse é o Jardins de Jurema. Então, você pode escolher aí, entre esses dois mundos, qual mundo você quer estar? Lagos de Jurema ou Jardins de Jurema? Comenta aí, gente. Comenta, dá um like aí no vídeo também. Pra que a gente possa, cada vez mais, trazer informação do turismo pra você. Né? Se inscreve no canal, claro, né? Canal Japa da TV. Vamos lá! E aqui no Jardins também tem a parte de eventos. Então, se você quer fazer um evento empresarial, quer fazer um casamento, ó. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Um salão enorme pra eventos, ó. Parece um palácio, né? Aqui um segundo, ó. Então, a estrutura de eventos aqui no Jurema é fantástica também. Ó, aqui é a boatinha, né? A noite tem, né? Tem diversão também pros mais jovens aí, né? Tem também a clube, ó. Aqui a parte, a criançada também se divertindo aí com a recreação, ó. A equipe de recreação tá à disposição sempre pra cuidar dos seus filhos aí, ó. Olha, aqui a noite, ó. Tem DJ. Vira uma baladinha, ó. Que legal. É no Lagos também tem outra baladinha, tá? Então, nos dois, isso tem diversão. Tem diversão de dia, tem diversão à noite, tem diversão pra qualquer idade. Por isso que é legal vir pro resort que tem uma ótima estrutura. Você vai curtir. Aqui, ó. Mais um salão de eventos. Gigante aqui, ó. Olha lá. Centro de eventos, jardins. E aqui sempre acompanhando a piscina. Vou te mostrar aqui toda a estrutura do jardim, né? Aqui todo, sempre a piscina. A piscina aqui é enorme. Ela começa lá na infantil. Ela vem até desse lado aqui. Aqui mais uma parte do jardim. Aqui o espaço Kids, ó. Espaço Kids. Criançada. Criançada. Se diverte. Tem um espaço Baby também. Não só o Kids, ó. Tem um espaço Baby, ó. Pra quem tem criança pequena, ó. Melhorzinha. Já se diverte aqui, ó. Com toda a segurança e tranquilidade, né? Lembrando que tem espaço também pra você fazer mamadeira. Tem espaço pra você esquentar uma água, né? Aqui a parte dos games, ó. Também. Olha lá. Já fiquei jogando com o meu filho Ping Pong aqui, ó. Aliás, parabéns aos atletas do Brasil, né? Que foram pra Olimpíada. Porque agora daí já não joga Ping Pong. Aí você já joga tênis de mesa, né? Do Caldeirano aí. Já entrevistamos até o Goiama. Umas dez vezes campeão Pan-Americano. O cara é top no tênis de mesa, hein? E aí aqui do lado já é o restaurante, ó. Aí já é o restaurante. É isso aí. Aqui, ó. É o final da piscina. Que começou lá atrás da piscina infantil. Ela vem até aqui, ó. E naquele prédio ao fundo é a piscina coberta, tá? Não vou nem falar aquecido. Porque todas as águas aqui são termais. Então não é aquecido. Toda a piscina coberta. Então esse é o restaurante, ó. Que é o Gardenia. É isso aí. Aí aqui você faz... Se você está no jardim, você vai fazer suas refeições aqui, ó. Café, almoço e jantar. Beleza? Mais um pouquinho pra cá também tem outro barzinho. À noite também tem música ao vivo. A gente já veio pra cá também. Parzinho, música ao vivo, relax, ó. E ali já é a área dos apartamentos. Então... Tem lojinha, tem a copa bebê. Tudo naquela área de lá. E a gente vai ficar aqui curtindo mais as piscinas. Esse é um pouquinho dos jardins de Ujurema. Olha aí, ó. Esse já é o lado aqui da esquerda. A piscina é gigante, gente. Ela vai até lá, ó. Até lá no final da central de lazer. Aqui, ó. É a piscina coberta. Água quentinha. Você pode ficar até a noite. Se não me engano, até as nove da noite aqui, ó. Nove da noite, ó. O barzinho funciona. Então, de repente o dia tá chovendo, ó. Olha aí que maravilha. Um ambiente todo coberto pra você também, ó. É isso aí, ó. Aí a gente volta, sai. Lembrando que mesmo na baixa temporada, gente, o calor aqui é enorme. Você que tá acostumado com o norte do Paraná, né, sabe que aqui é calor. Então, a gente vem pro Ujurema sossegado. E hoje eu vou curtir aqui piscina, jardins de Ujurema, ó. Nove da manhã, gente, horário, ó. Ginástica, hidroginástica na piscina. Vamos lá. É isso aí, moçada. Um dos pontos fortes aqui da piscina dos jardins de Ujurema. É um barzinho dentro da água, né. Nós estamos aqui, ó. Aproveitando um drink. Cadeirinha dentro da água. Ô, meu amigo. Top demais, hein. Vem com o Japa da TV. Vem, 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 vem. É isso aí, moçada. Diversão. Muita coisa legal pra você. Então, pra você que quer viajar, quer fazer a sua reserva pro Ujurema Guasquentes, entre em contato com o Japa da TV. Pra você que quer viajar o mundo, gente, ó. A gente tem grupo pro Japão, pra Dubai, pra Tailândia, Orlando, Europa e todo o Brasil. Então, quer viajar, quer fazer cruzeiro, quer reservar hotel ou locação de carro? Entre em contato já. Japa da TV é a sua melhor opção. Tchau, tchau.